Gente, olha que bacana! Agora aqui no Pit Stop no Guriri Norte, exatamente em frente ao Pier 2, aqui na ilha de Guriri, na cidade de São Mateus, você encontra todos os produtos do Alemão. Deliciosos produtos para você se degustar e se apaixonar. Vou fazer um breve tour para mostrar para vocês a linha completa dos produtos do Alemão. Começando pela nossa maravilhosa cachaça do Alemão. São todas envelhecidas por dois anos, vindas diretamente de salinas e cada madeira envelhecida. Temos a cachaça do Alemão envelhecida em tonéis e barris nobres especiais de amburana, bálsamo, carvalho europeu, sassafras. Temos um blend super especial criado pelo mestre Alambiqueiro Alemão, também envelhecida por dois anos. Vamos ver esse lindo copinho artesanal de madeira, que é a quatro madeiras, envelhecida em carvalho europeu, amburana, bálsamo e sassafras. Falando também da linha da cachaça do Alemão, a gente tem a nossa tradicional, a de barris e dornas, a série ouro e a série prata, envelhecidas e armazenadas em jequitibar rosa. Agora falando da linha do vinho do Alemão, vem diretamente da Serra Gaúcha, feito com uvas selecionadas, na versão Bordeaux, seco e suave e Niagra, seco e suave também. Agora falando da linha artesanal do Alemão, você encontra esses maravilhosos e deliciosos licores e a especial, a queridinha, a deliciosa cachaça do Alemão Bananinha. O que faz ela assim tão especial, que ela é armazenada em cachaça do Alemão e feita com um quilo de banana nanica em infusão por garrafa. Então é uma bebida mista e maravilhosa para você degustar, feita com cachaça do Alemão. E os outros produtos todos da artesanal do Alemão também são feitos com cachaça do Alemão. Temos o licor fino e cremoso de chocolate com café, o licor fino de hortelamenta, o licor fino de jabuticaba e o licor fino e cremoso de chocolate com menta. Então todos com exclusividade você encontra aqui no Pit Stop Guriri. Só passar aqui e garantir o de sua preferência.